Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o ano 1800 e eu já preciso começar a gastar madeira aqui mano tá acumulando madeira ó vou aproveitar e vou continuar fazendo os blueprint aqui ó não pode parar tá é acho que no episódio passado eu não deixei claro porque que a evolução é tão lenta nesse modo é por causa da quantidade de madeira tá quanto maior a sua ilha mais espaço você pode utilizar dela para produção de madeira falar nisso deixa eu ver se eu consigo comprar mais madeira do cara lá opa tem uma coisa aqui ó Poxa quatro quatrocentos lógico que eu quero e ainda bem que não é perto dos piratas hein e sorte e vamos lá pegar as coisas o outro maior é o outro maior a ilha mais espaço você consegue dedicar para para a produção de madeira tá e a produção de madeira é essencial né mano e mais quatro aqui mais cinco aqui e mais cinco aqui e vai dar uma boa população para gente tá mesmo a ilha sendo pequena vai ser bacana e aqui eu consigo pôr o outro mercado e mais ou menos aqui ó eu vou marcar o blueprint já aqui também e o meu bombeiro tá indo até onde é tá bom já posso começar também a produzir salsicha aproveitar essa área aqui ó a produção de salsicha ó tá vendo não para de subir a madeira agora vamos com madeira aqui gastar a madeira o imposto real tá vendo já começou a subir o imposto real ó tá vendo lá menos nove é a hora de começar a aumentar a quantidade de trabalhadores e parar de subir a quantidade de de fazendeiros essas quest aqui de ficar pegando as coisas atrasa pra caramba mas são importantes o cara pedindo socorro dentro da pega já vem pra cá já ó e já compra mais madeira já então o imposto real aqui tá vendo menos 10 está subindo o imposto real então para de aumentar a quantidade de fazendeiros e começa a aumentar a quantidade de e é de trabalhadores e aqui eu posso segurar o shift e apertar o por que aqui só vai tá só vai fazer na área onde o mercado alcança né não tem como ele construir essas outras aqui porque essa aqui é outra blueprint então pode segurar o e aí você vai gastar toda a sua madeira vamos lá deixa eu pegar essa área aqui aqui atrás eu posso plantar trigo ó é uma boa área de plantação de trigo aqui atrás então não vou usar aqui não eu vou usar aqui para fazer a minha primeira área de criação de porco eu vou deixar dois espaços aqui e vou fazer aqui na frente aqui a recepção vou por aqui na verdade a recepção desse porco aí para fazer a salsicha e então aqui a gente vira aqui ó esse layout aqui é bom para eu tô tentando aí você pode fazer assim ó dois de cada lado e um atrás dá certinho o espaço que ele ocupa eu vou mudar aquele upgrade aqui aqui também beleza já começamos a produzir salsicha tá essa distância não faz diferença tá isso aqui porque ele vai trazer até aqui e depois ele vai levar até lá tá mas esses tempos são todos não sei não perde eficiência com esse tipo de esse tipo de entrega você pede a eficiência você entregar é esse material no 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 armazém e do armazém entregar aqui aí você tá perdendo eficiência tá vamos continuar aqui melhorando as casas clica aqui shift u beleza vou lá e aí mano não é aqui a gente tá me enganando me dá essa madeira aí o que mais que ele tem vou comprar também os tijolos e o ferro também ah não tem espaço e é só entregar os bagulho pra você aí mas você tá dando uma miguelada né mano voltar lá que eu acho que eu tenho mais madeira ah não a gente produzir mais roupa já em deixa eu ver como é que tá o mercado aqui ainda não mais cachaça na verdade não tem madeira ae mano mano eu acho que talvez talvez dá pra eu fazer outra ilha já hein dá pra fazer outra ilha já hein voltar pra cá entregar as coisas fazer mais cachaça vendo ó ocupar espaço é importantíssimo importantíssimo essa areazinha aqui a gente vai perder essa areazinha aqui a gente vai perder também provavelmente mas ó já tem o suficiente já pra fazer outro depósito aqui ó vou fazer as duas aqui atrás hum não tem espaço aqui mano que sacanagem tá vou fazer a outra aqui será que o warehouse cabe aqui o armazém não também não sacanagem tá deixa eu desfazer isso aqui que eu não gostei não vou mudar aqui madeira clica lá shift u basta madeira ó liberou mais construções já vai começar a entrar salsicha já nos trabalhadores fazer mais ruas já já a gente vai entrar no nosso segundo lote já de minha casa minha vida tá vendo que do início até agora ó a gente não deixou acumular recurso tá esse que é o esse que é o macete desse modo aqui tá não depois chega uma hora que você não consegue mais dar conta mas até lá opa até lá você você já tá tranquilo você já tá produzindo seu militarismo já já tá indo atrás dos caras entendeu mas é importante se manter dessa forma aqui que eu tô fazendo até lá dois quatro cinco lembrando que ele tá no modo mais difícil possível que o jogo oferece tá e e e e aqui mais dezenove de madeira como é que tá meu imposto real ó tá baixando vamos continuar upando as casas dos trabalhadores parece uma quest aqui quero pegar uma foto do bombeiro vai mano foca aí é a câmera a câmera fotográfica de 1800 não era essas coisas né não tá focando ok opa muito bom vamos entregar as tranqueiras ó agora vai encher de madeira madeira e tijolo aí ficou com sete de ferro mano que pena hein faltou um meu meu mouse scroll aqui tá horrível gastar essa madeira aí ó já tá pedindo pão já agora salsicha já tem só que pouca salsicha né mas já tem que é importante vamos pegar esse maluco aqui acho que dá pra mandar direto pra cá isso esse aqui faz o que velocidade de movimento eu vou manter esse aqui eu não vou vender eu vou manter estamos indo bem estamos indo bem 35 tijolos já guardado mas a gente vai começar a gastar bastante tijolo deixa eu fazer mais um viveirinho de porco aqui dois de distância mais um desse aqui copia aqui do lado um de cada lado roda essa bagaça aqui e mais salsicha e a salsicha no povo eu acho que já tá na hora de fazer mais roupa agora já tá assim ainda tem 12 acumulada mas deve tá diminuindo como é que você vê você aperta o K você vai aqui no goods ó por enquanto ainda tá ok a produção de roupa tá vendo que tem uma setinha é cinza aqui pro lado aqui ó significa que a produção não tá diminuindo tá então quando ela ficar vermelha aí é a hora de você é começar a produzir mais tá se ela tiver azulzinha pra cima é que você tá com overkill de produção que nem eu tô aqui no tijolo mas o tijolo é material de construção então não tem overkill tá no tijolo tijolo madeira essas coisas não tem overkill produzindo mais salsicha vamos começar agora a ir atrás da parte do do trigo que eu falei que ia fazer aqui em cima aqui né e vou realmente fazer tá vamos começar com dois deixa eu ver começar com dois de trigo vou colocar aqui ó começar essa área aqui deixa eu ver pegar essa área aqui ó pra produzir trigo deixa eu ver é consumíveis pão vamos começar a fazer trigo já pegar essa primeira área aqui vamos ver o espaço que ela vai ocupar espero que ela consiga pegar tudo isso aqui quanto deu aqui? deu 144 certinho né caramba acho que eu perdi essa parte aqui de trás né fazendo dessa maneira peraí deixa eu fazer outro vou gastar a madeira primeiro não deixa a madeira ficar acumulando beleza já poderia já deixa eu ver deixa eu ver consigo ir ali pra trás ali dele ah consigo então até aqui aí ótimo é isso que eu queria preocupar toda a área de trás aqui se pá dá pra colocar mais um mais uma fazenda de trigo e 134 beleza vou copiar essa estrada aqui vou puxar ela mais pra cá eu vou ter que sempre trabalhar com com blocos de dois né então aqui eu vou ter que fazer mais dois pra fazer bastante pão então essa próxima aqui copia daqui usa essa área aqui filha da mãe usa essa área aqui de trás 98 e também 144 deu certinho aqui gasta a madeira enquanto você tá lá no blueprint você vai gastando a madeira liberou já a parte do ferro acho ou sabão alguma coisa assim só que eu preciso de ferro né pra começar a produzir mas aqui no materiais liberou aqui as velas também tem que fazer já já como é que tá a minha produção aqui de roupa tecla K ó tá vendo ficou vermelho vamos dar aquele gás aqui na produção de roupa agora certo só ficar de olho nisso aí que não tem erro mano e o peixe como é que tá o peixe o peixe tá de boa 31 peixes sobrando vamos continuar aqui com a produção do pão é eu fiz 4 né beleza aqui eu vou pegar toda essa área aqui de trás 141 caramba hein 142 143 144 ok já dá pra começar com duas já consumíveis aqui nós vamos trabalhar com dois moinhos e quatro padarias duas vou deixar um espaço aqui no meio pra fazer um armazém e mais duas padarias aqui a gente vai ter uma produção boa de pão certo já vamos botar a primeira pra rodar um moinho por enquanto duas padarias e um armazém assim que tiver quantidade necessária viu como os impostos reais sumiram olha lá sumiu os impostos reais tá e o nosso dinheiro 26 mil tá vamos continuar indo atrás de quest e outras coisas deixa eu ver o que esse cara tem pra mim aqui quero ferro quero madeira ele compra carvão tá vamos já começar a visualizar nossa próxima ilha o que que tem aqui aqui tem couro na verdade o que que eu preciso pra ficar de boa eu precisaria de uma ilha com pimenta produz a pimenta no caso até agora já tem a segunda ilha sacana aqui ó ó essa ilha aqui produz pimenta fora isso ela produz zinco calcário e ferro ferro é interessante pra gente tá mas aqui é a única ilha que produz pimenta e aí é já pensando já nos artesões tá essa aqui é maior ainda produz pimenta e couro eu não vou entregar isso aí pra você mano você vai chiar mas eu não vou entregar não eu quero ver você declarar a guerra pra mim que eu tô bem maior que você quero ver se é embaçada na minha botar lá na cidade gastar madeira ó tá vendo já começou a baixar a quantidade de fazendeiros já tá na hora já de entrar no segundo lote aqui do minha casa minha vida bom já já começa a entrar também ih caramba esqueci de ir vamos ver se já tá cheio de fato aqui ó tá vendo ainda não tá cheio só tá avisando que não tem armazém na distância ele só tá avisando só não quer dizer que ele não tá produzindo ele não tá produzindo porque ainda não chegou a farinha nele mas quando chegar a farinha nele ele vai começar a produção tá até ele ficar com duas toneladas de pão armazenado beleza é assim que funciona então você pode ir adiantando suas produções sem problema é achou ruim pula pra cima aí tia ó ó quer ver tá lá tá vendo ele não vai começar a produção ok não sei só se tiver com armazém a distância mesmo porque é o último é a última entrega dele tá certo não tô falando besteira isso só acontece quando a produção tem aonde ir tá no caso como o pão é o produto final ele procura o armazém se não tiver armazém eles não começam a produzir tá certo tá falando besteira ó o pessoal tá feliz tá trabalhadores e fazendeiros no geral eles estão felizes eu vou precisar de mais salsicha provavelmente eles estão batendo aí 55 minutos de jogo como eu falei ia ser difícil eu conseguir a população que eu falei por causa do é de falar né de ficar explicando as coisas mas vocês viram que foi bem tranquilo até aqui tá bem de boa deixa eu ver se eu já posso entregar as coisas aqui já entreguei na verdade né eu vou manter esse bagulho da velocidade de movimento vou esperar acumular um pouco mais de madeira eu jurava que eu tinha comprado as coisas onde foi parar o ferro que eu comprei putz eu acho que eu não paguei mano eu não paguei deixa eu salvar esse velho aqui no CTRL F6 e aí eu vou pro F5 aqui e vou pro F6 aqui ó é eu não paguei chegou a hora de começar a mexer do outro lado da cidade e aqui e opa demais que isso jogo doido o que eu fiz aqui ai ainda bem que tá no blueprint 44 de madeira já dá pra iniciar já o próximo até agora nenhum incidente nada de incêndio até o momento deixa eu ver como é que tá a área de cobertura de incêndio aqui tá de boa esse próximo pode ser aqui a gente quer evitar que pegue fogo e não tenha como como resolver a parada né e cidade entende oh mano eu vou destruir isso aqui vai pegar aqui de boa tá de boa também e ai o próximo pode ser lá naquela ponta talvez a gente consiga fazer mais um segmento da cidade olha os mercados olha os mercados estão pegando bem a área a produção tá tudo ok bom ok tudo beleza tá indo tudo bem população batendo quase 2k em 58 minutos se a gente quiser a gente bate 2k aqui em uma hora deixa eu pegar eu pegar firme aqui dá pra pegar dá pra pegar imposto real imposto real como é que tá ó tamo tomando uma pauladinha no imposto real tamo com muito trabalhador e pouco fazendeiro começar a aumentar aumentar a quantidade a quantidade de fazendeiro vai diminuindo o imposto real mas 15 é de boa 15 é tranquilão vou ter o bombeiro aqui já fica faltando aqui né mano como eu falei eu tô pensando em pôr um bombeiro aqui que essa área aqui eu vou produzir alguma coisa aqui que eu ainda não sei o que eu vou fazer mas eu vou produzir alguma coisa nessa área aqui pra tentar não perder esse pedaço ali atrás onde eu tô produzindo o pão tá de boa e vamos pra parte do ferro né tenho duas minas de ferro uma aqui e uma aqui eu já posso começar a produzir ferro pra ir armazenando posso posso o ideal é até que eu já dei um upgrade aqui no meu meu harbor aqui pra aumentar a quantidade de coisas que eu consigo armazenar no caso agora pulou pra 150 né dando esse upgrade aí eu poderia fazer a área de armazenar mais coisas poderia me ajudaria muito mas aí gasta dinheiro de manutenção se você se garantir você pode fazer de boa o peixe começou a cair tá vendo e a roupa também então bora aumentar aqui e aqui a gente vai aí deixar três espaços aqui deixa eu copiar aqui vamos dobrar isso aqui tá isso aqui seria uma área que com certeza eu ia usar tudo pra pegar madeira tá se fosse uma ilha grande mas não é por isso que eu falo trocar os os hotkeys é a melhor coisa que você faz no caso duas dessa aqui tá errado duas dessa aqui eu vou fazer vela começar a produzir os navios não sei se vai caber aqui e a vela um pouco mais de espaço caramba por um quadrado não cabe aqui vou pôr aqui deixar essa área aqui não gostei desse negócio aqui vou colocar ele aqui atrás pronto é melhor aí eu posso fechar essa área aqui por igual e aí eu ocupei 100% desse espaço aqui vou produzir mais roupa o dinheiro vai cair tá não tem jeito o dinheiro vai começar a cair mas já ele sobe de novo e a gente vai começar a enfiar a gente agora nessa cidade aqui pegou com o material o que eu vou fazer com esse material aqui na verdade eu vou fundar outra ilha quero essa ilha aqui pra mim bem pequenininha né mano essa aqui tá do meu lado mano seria mais fácil defender essa aqui ela ali tá meio longe tem pirata já no meio do caminho eu vou e essa aqui opa essa aqui tá melhor essa aqui eu posso produzir lúpulo e pimenta e ainda de sobra tem o que tem calcário carvão duas de calcário e uma de carvão é a de calcário vai ficar aí de graça né mas a de carvão dá pra usar carvão dá pra usar eu vou vir pra cá e vou fundar uma outra ilha aqui e aí agora é a hora que o jogo começa a ficar realmente um jogo de gerenciamento tá porque agora viram a loucura segunda ilha mesmo ela sendo pequena tem que se desdobrar começar a produzir as velas falta tijolo né tijolo e madeira beleza tijolo eu tenho bastante tô deixando acumular tijolo 50 trabalhadores aqui já pra começar a acumular bora começar a acumular tem uma mina de carvão aqui não tenho né produzir carvão em outro lugar então vou deixar ele ir armazenando ferro aqui dá pra armazenar 150 de boa duas produções de vela e eu preciso entrar de cabeça na produção de ferro pra fazer os canhões como é que tá aqui o peixe o peixe ainda tá caindo até mais esse aqui do meio não pegou a estrada aí faz peixe faz peixe custo de manutenção 40 25 fazendeiros achando ruim o que mano aí pra cima eles vão xia tá ó o outro gostou vou pegar comprar mais madeira e trazer pra cá tá não façam é é trade tá que senão você onera o seu navio e às vezes você precisa dele pra fazer alguma outra coisa a não ser que você tenha mais navios e era pra ter construído esse outro aqui mas já tá produzindo vela isso é bom pegado olha precisar mudar eu não preciso mudar nada mas eu preciso de mais dinheiro o ideal é que eu tire um pouco de felicidade que eles já estão bem felizes e aumente o meu capital olha ficou feliz ela já não gostou e aqui agora vou ter que deixar alto o suficiente aqui na madeira vou produzir pelo menos é pelo menos um de madeira aqui pelo menos dois né produzindo madeira é já sei qual que é a distância na verdade eu não sei é aqui ó declarou guerra porque eu fiz uma ilha nova mas ela não tem condições de me zoar ainda mano você vai levar uma mesmo toma cuidado que ela tem mais navios né deixa eu atrair esse maluco pra cá ela tá bem na minha rota beleza se dane vem pra cima ela tá bem na minha rota de bom então já temos já estamos em guerra já já declararam guerra contra a gente o que isso significa significa que eu vou ter que começar a me armar tá eu ia esperar mais um pouco ok meu porto aqui beleza eu vou construir uma torreta aqui tá nessa nessa área aqui vou deixar meu navio se recuperar agora pra eu chegar lá agora eu não posso mais ir por aqui por cima vou ter que ir por baixo tô nervosinho pra eu começar a melhorar a situação com eles tá através de diplomacia eu posso destruir piratas tá destruir piratas sempre melhora a diplomacia tá entregando já o ferro ali o peixe continua caindo dinheiro aumentar o dinheiro aumenta a população posse reais 33 tem muito trabalhador e pouco fazendeiro cada bloco desse aqui tá gasta 20 de madeira pra construir como é que tá aqui as produções palsicha tá bom pão tá bom ok a cachaça aqui é difícil manter que o povo aqui é bruto beleza é isso aí estamos em guerra pegamos a segunda ilha já estamos com uma hora e dez de jogo 2.300 de população a gente a gente continua no próximo episódio valeu e falou ó ficou sem alcance aqui de armazém tem que construir um armazém pra cá ficou muito longo ou então transformar isso aqui em rua em rua só pra ele alcançar lá aqui é shift Q meu atalho de rua ver se ele alcança agora nós colocamos nosso amor nisso aí agora alcança tá vendo uma setinha aqui você vai longe beleza valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo